E aí galera, bem vindos ao canal, CQD aqui. Hoje eu estou aqui no Guildhall e vou falar um pouco sobre o evento de banquete da guild. Falar como que ele funciona, como funciona o arrancamento dele no final de semana. E também uma dica muito importante para que você consiga fazer uma grande quantidade de comida e ser o top 1 da sua guild. Então já aproveita e se inscreve no canal, deixa aquele like para não perder nenhuma novidade e a gente continuar sempre crescendo. Vamos lá. Então aqui eu estou aqui na guild. Esse evento acontece algumas vezes na semana. Se você clicar aqui na aba de eventos e no calendário, você vai ver que o festival da guild acontece às terças-feiras e às quintas-feiras. E o valendo ranking, que é o banquete semanal, acontece aos sábados. Tá bom? Então as terças-feiras e às quintas-feiras, você só vai entrar para fazer as comidinhas e entregar para o NPC. E aí a maior quantidade de comida vai ranqueando. E no sábado não. No sábado você também vai entrar, fazer as comidinhas e tudo mais. Só que o jogo, ele vai separar as guilds do servidor de 4 em 4 guild. A forma como ele separa, eles não deixam muito bem explicado. Mas eles vão colocar de 4 em 4 guild para competir entre si. E o que significa isso? Você vai fazer a sua comida, você vai entrar num ranking, não só da sua guild, como acontece na terça e na quinta. Você vai entrar num ranking entre todas essas 4 guilds. Então, provavelmente está mostrando aí na tela, porque eu estou gravando esse vídeo no outro dia. E aí, a pontuação de todas as guilds formam um ranking de qual é a melhor guild nesse evento de banquete semanal. Tá bom? Então também vai estar mostrando aí na tela para vocês como ficou o ranking essa semana. E aí, como tá aí, essa semana eu consegui ser o melhor da guild, fiz bastante comida junto com meu amigo Zen. E aí, como que funciona? Para entrar, né? Toda terça, quinta e sábado, às 8 horas, horário do jogo ou às 9 horas, horário de Brasília, vai liberar o evento. Esse evento dura 10 minutos. Então, você só tem 10 minutos ou até 9 e 10 para entrar. Você clica nesse NPC e escolhe a primeira opção. Então, você pode entrar sozinho no evento. Mas quando você entra sozinho, a sua chance é menor. Afinal, você sozinho para fazer comida é complicado. Então é melhor um evento você fazer em dupla. Quem criou a parte, ou seja, o líder da parte, vai começar o evento na parte de cima do mapa. Em cima à esquerda. E o que você inventou para o PT vai começar na parte de direita abaixo. O mapa geralmente inicia dividido desta forma, como tá aí na foto, né? E você vai começar a fazer a ordem da comida. Muita gente me perguntou isso. Pô, tem que entregar na ordem que tá pedindo ali no prato? Não. A ordem não importa. O que importa é você entregar a comida só. Entregar os ingredientes, na verdade, para o cozinheiro fazer a comida. Agora vem a dica. A dica muito importante. Então, já deixa aquele like para não perder essas novidades que eu venho trazendo para vocês. O mapa, ele é dividido de várias formas. De tempos em tempos, ele muda o formato do mapa. E aí, a forma como você entrega a comida é muito uma estratégia da dupla. Você entra no Discord. Ou entra no WhatsApp. Alguma coisa que você se comunique. E a forma como você vai entregar. Se você vai entregar um prato de uma vez e depois o outro prato. Não tem problema. Só que tem um segredinho. O mapa, às vezes, ele é dividido metade e metade para cada membro da dupla. Então, tem horas que ele é dividido metade para a esquerda e metade para a direita. E tem horas que ele é dividido metade para cima e metade para baixo. E o segredo tá no momento que ele é dividido metade para cima e metade para baixo. Vocês vão reparar que nos cantos superior esquerdo e inferior direito, tem uns portais para você passar de um lado para o outro. Só que quando o mapa é dividido metade para cima e metade para baixo. Existe um vão entre as caixas que você pode passar por ali, ganhando tempo. Se você der a volta sempre no portal, você perde tempo. E se você passar por esse vão, você ganha muito tempo. Então, no vídeo de hoje, essa é a dica. No começo, você vai travar nesse vão. Mas com o tempo que você vai aprender a passar por esse vão bem rápido, você vai economizar muito tempo. E você vai fazer uma grande quantidade de pratos aí, entregando seus ingredientes. Agora eu vou deixar no final desse vídeo o meu jogo de quinta e o meu jogo de sábado, para vocês entenderem como que se passa por esse vão e como que eu utilizo ele. E aí, quem sabe, na próxima terça ou nos próximos dias que vocês forem jogar, vocês consigam ser o top 1 da guild de vocês aí e mostrar que vocês realmente são aquele cozinheiro top. Beleza galera, o vídeo de hoje é isso, ele é bem curtinho, bem rápido. Mas é uma dica importante e imagino que muita gente não saiba. Até o próximo vídeo. Falou! 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 Tchau. 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 Tchau.